Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maio, e hoje você conhecerá a vilã Kaleidoscope, que aparece brevemente no filme Esquadrão Suicida de James Gunn de 2021. A Kaleidoscope surgiu na revista The New Adventures of Superboy nº 36. Kaleidoscope era uma das vilãs contratadas pelo genial mestre do crime, The Master, um Lorde do crime que controlava todo o submundo da cidade, e que também foi o grande inimigo da segunda série de quadrinhos Disque H para o Herói, uma revista que contava as histórias dos jovens Victoria Grant, que usavam colar mágico, e de Chris King, que utilizava um relógio mágico para poder descaragar e, assim, tornar-se um super-herói. Em suas aventuras, os jovens conseguiram entrar disfarçados na base secreta do vilão The Master, mas ao chegarem lá, o mestre do crime simplesmente conseguiu pegar o relógio de Chris King, que distante do seu artefato mágico, voltou a ser um garoto comum. Percebendo o poder daquele objeto, o The Master coloca o relógio e, assim, transforma-se no magnífico Grande Júpiter, um herói invencível que era quase como se fosse um deus, possuindo super-força e invulnerabilidade e, ainda, diversas outras habilidades. Surpreendentemente, o The Master decide tornar-se um herói e, para tanto, ele decide atacar com extrema brutalidade todos os vilões que ele havia contratado, de forma a cortar o mal pela raiz. Essa mudança repentina do vilão tornando-se um herói é o que faz com que a Kaleidoscope finalmente apareça para proteger a sua vida e poder deter aquele invencível oponente. Ao lado dos vilões The Blade, Marauder e Chainmaster, Kaleidoscope entra em um intenso e árduo combate contra o The Master, ou melhor, o Grande Júpiter. Para detê-lo, Kaleidoscope é forçada a utilizar todo o seu poder, revelando que era capaz de distorcer a realidade, utilizando espectros luminosos para criar uma espécie de outra dimensão na qual ela era excessivamente poderosa. Dessa forma, ela encolhe o Grande Júpiter ao tamanho de um inseto, manipulando a realidade com uma extrema facilidade. Mas, o que ela não poderia imaginar é que seu poder não seria apário para a força do Grande Júpiter, que rompe as barreiras da sua realidade e ainda ataca a Kaleidoscope com força total, conseguindo nocautear todos os vilões com seu poder excessivo. Para deter aquela ameaça, Chris King é forçado a se defender com um espelho, e acredite, ele consegue refletir uma rajada de energia do Grande Júpiter, que foi tão poderosa que foi capaz de neutralizar aquela ameaça, dando tempo suficiente para Chris pegar o seu relógio de volta e, finalmente, salvar o dia. Vale destacar que esses personagens foram a segunda versão do popular Disque H para o Herói, história em quadrinhos onde jovens poderiam transformar-se em super-heróis, apenas discando em um número em um telefone. Já fizemos vídeos sobre essa história, e você pode assistir e entender mais clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela. A Kaleidoscope só aparece nessas duas edições de quadrinhos, que foram mostradas nesse vídeo, e por isso, pra mim é extremamente curioso ela estar no filme Esquadrão Suicida de James Gunn, já que nenhuma história de origem ela tem. Porém, a atriz Nathalia Safran, na realidade, é esposa de um dos produtores da DC e aparece em vários outros filmes, como por exemplo no filme do Aquaman e no filme do Shazam, interpretando a mãe do Dr. A Kaleidoscope. Então, é mais como um easter egg ela estar presente em mais uma nova produção da DC. Mas vale destacar que o poder dessa personagem é bem roubado, ela pode manipular a realidade e fazer o que ela bem quiser, e teria sido bem legal ver ela em uma missão com Esquadrão Suicida, já que se você for parar pra pensar, ela é quase como se fosse a Wanda Maximoff na série WandaVision, podendo criar a sua realidade e alterar tudo o que ela quiser. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, jovem herói, se você gostou, não esquece de se inscrever, pois somente aqui você vai saber tudo sobre quadrinhos. Nos vemos no próximo vídeo, e me siga nas redes sociais pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima, e Esquadrão Plash!